A minha também Soltou a pele, não? Caralho Swing do gorila Aqui é o branco Aqui é o branco Vai aqui, vai aqui Puxa aqui, olha o branco Pega lá, olha Valeu, mano Caiu pressando o joelho Puxa no peito Vai Bruno Vai Bruno Vai Bruno Puxa a carne Puxa a carne Puxa a carne Puxa a carne